Fala rapaziada aí ó, acabei de tratar aí agora, o trinca-ferro aí ó. Café Ramandraque, vamos aí rapaziada, criar e preservar, vamos junto. Gostar do vídeo aí ó, se inscreva no canal, não esqueça de estar acionando o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos, tá? Aqui quem fala é Fábio Toca do canal Dicas e Manejo. Se inscreva no canal Fábio Toca Dicas e Manejo, não esqueça de acionar o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos. Fábio Toca, Dicas e Manejo. Fala amigos passarinheiros, beleza rapaziada? Aqui quem está falando é Fábio Toca do canal Dicas e Manejo. Rapaziada, antes de começar o vídeo tá, vou pedir para você aí ó, se você é novo, está chegando agora no canal, se você gostar do vídeo, esmaga o dedo no like, tá? Se inscreva no canal, tá? Venha fazer parte da família do canal Fábio Toca Dicas e Manejo, tá? E não esqueça de estar acionando o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos. Rapaziada, o vídeo de hoje, tá? Eu vou tentar trazer para você esse vídeo, o vídeo de hoje vai ser o que rapaziada? Como fazer meu trinca-ferro cantar de gaiola na mão, tá? Como você vai fazer para o seu trinca-ferro estar te trazendo alegria, tá? Cantando de gaiolinha na mão, tá? Rapaziada, como eu sempre falo, os meus passos não são passos para torneio, tá? São passos para minha apreciação aqui na minha casa, tá? São passos de garagem, costumam de vez em quando levar para uma rodinha de amigo, tal, tal, tal Mas não são passos de torneio, de vez em quando tem uns amigos meus que venham aqui na minha casa Ou eu mesmo levo meus passos para eles, para eles lá, para a gente estar fazendo uma brincadeira Então, rapaziada, avisando vocês, não são passos para torneio, beleza? São passos para a minha apreciação aqui na minha casa, para me curtir o canto, tá? Eu adoro passarinho, desde criança eu criei passarinho, tá? Já tenho uma história na minha família de que meu avô cria passarinho, criava passarinho, entendeu? Meu pai gosta de pássaro também Então, rapaziada, é isso aí, o vídeo de hoje é isso, tá? Como fazer meu trinca-ferro cantar de gaiola na mão? Rapaziada, o primeiro passo para você estar fazendo com o seu trinca-ferro cantar de gaiola na mão para você É você estar dando para ele um bom condicionamento, rapaziada, tá? Gaiola limpa, uma boa gaiola, se for possível, entendeu? Uma gaiola limpa, tá? Bebedouro limpo, rapaziada, bebedouro limpo, isso aí é essencial para o seu passo Não deixe criar lodo no bebedouro, tá? Segundo passo, rapaziada, uma boa alimentação para o seu passo Você pode estar servindo uma boa alimentação para ele, tá? Para estar dando um bom condicionamento para ele, uma boa vida para ele, tá? Então é isso E terceiro passo, rapaziada, munheca, você tem que ter munheca, entendeu? Você tem que estar toda semana, se for possível, estar andando com o seu pássaro, passeando com o seu pássaro, tá? Meu, vai dar um rolê, vai para casa, vai dar um rolezinho Ou se não, mesmo dentro da sua casa, perder pelo menos 10 minutinhos com ele Mas na realidade você não está perdendo, está trazendo Entendeu? Está trazendo para ele o bom ou o melhor E que ele possa estar cantando de galo na mão Aonde você parar com seus amigos, ele esteja cantando de galo na mão, tá? É isso aí, rapaziada Não pode estar perdendo tempo Está na sua casa, está de boa Põe ele para cantar, põe ele de galinho na mão Entendeu? Põe ele de galo na mão Então, esse aqui é o trincaferromandrache Tá? É o trincaferromandrache Entendeu, rapaziada? Isso aqui é ele, ó Trincaferromandrache Entendeu? E é isso aí, meus amigos Para você ter um pássaro aí, que antes de ganhar um na mão É você estar fazendo isso aqui, ó Entendeu? Chegou durante a semana Né? Ou final de semana Em vez de você chegar de manhã cedo Já colocar ele na... Na... No... Como é que fala? É... Colocar ele no prego dele, rapaziada Fica com ele pelo menos uns 10 minutinhos aqui, assim, ó Com ele, entendeu? Fica com ele 10 minutinhos com ele cantando aí, ó Ele parado aqui, entendeu? Para ele estar tendo confiança em você Para ele estar podendo cantar de galo na mão, tá? E na hora de você colocar ele, ele está cantando também Entendeu? Tudo isso aqui vai dar confiança Que o seu passo vai ter em você, tá? Para você estar fazendo com ele todas, todos os dias Se for possível 10 minutinhos você estar fazendo isso aqui com ele, rapaziada Você pode ter certeza que logo, logo Ele vai estar cantando de galo na mão com vocês, tá? Aqui, ó Trincaferromandrache Tá? Trincaferromandrache Entendeu? Ele, na realidade, ele não fica aqui na minha casa Ele fica... Como eu sempre falo nos vídeos Eu tenho, né Eu tenho mais dois ficharro Daí ele fica na casa da minha sogra Eu trouxe para cá ele hoje Para estar fazendo um vídeo Para estar apresentando ele para vocês aí, ó No canal, tá? Ele nunca esteve aqui no canal Entendeu? Então, rapaziada É isso aí, ó Entendeu? Se você está fazendo o seu passo cantado de galo na mão É simples É só pegar Dar um bom posicionamento para ele Uma boa vida para ele, tá? Passeio Você pode estar passeando sempre com ele Entendeu? Dando uma volta com ele, aí, ó Levando ele numa pracinha Levando ele onde ele se sinta bem Entendeu? Se hoje ele não cantar na pracinha Amanhã você pega e coloca ele lá De novo Que ele vai estar cantando Entendeu? Ele vai estar cantando Logo, logo ele vai estar cantando Entendeu? Isso aqui, ó Ele não tem segredo, rapaziada Você pode estar fazendo isso todos os dias Você pode ter certeza que logo, logo Ele vai estar cantando de galo na mão com você Tá? Eu estou dentro da minha casa aqui, rapaziada Estou na sala da minha casa Tá? Ele estava cantando Agora eu peguei ele de mão Ele parou, rapaziada Mas ele canta de galo na mão Tá? Eu vou estar aí fazendo vários vídeos aí com ele agora Aí no canal Deu? Quinta-Ferra Mandrake Tá? E tamo junto, rapaziada Se você gostar do vídeo aí Gostar dessa dica que eu mandei pra vocês aí Esmaga o dedo no like Tá? Pedir de novo aí Se inscreva no canal Não se esqueça de estar acionando o sininho de notificações Pra estar recebendo os novos vídeos Tá? Eu sempre estou postando vídeo, rapaziada Sempre estou postando vídeo aí pra todos, né? No canal Entendeu? Então, rapaziada É isso Beleza, meus amigos? Aqui quem fala é o Fabio Toca Do canal Dicas de Manejo Vou pedir pra você de novo aí, ó Esmaga o dedo no like Tá? E se pra você ter resultado com o seu passo Tá cantando de galinha na mão É isso aí, meus amigos Tá? Passeio Boa alimentação Sendo que você vai ter um passo logo lá Cantando de galinha na mão Beleza, meus amigos? Fique com Deus aí